bastante, tá? Eu estava jogando com a Chapeuzinha, né, galera? É uma skin bem legal, bem caprichada, e... é da temporada 6, né, pessoal? E... bom, se vocês puderem também deixar o like de vocês, tá, galera? Pra poder compartilhar também. Se você for novo aqui no canal e também curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E... é isso, galera. Então, vou mostrar toda a rodada aqui pra vocês, tá? Não esqueçam de deixar um comentário também, galera, pra eu poder ter um feedback aí de vocês, do que vocês acharam, tá ok? E... lembrando que nós temos o nosso sistema de doação aqui do canal, pessoal. Se vocês quiserem ajudar, tá? Fiquem à vontade através do sistema do PayPal, tá ok? Então é bem seguro, tá ok? Então valeu, galera. Então, fiquem aí com toda a rodada e até os próximos lives e até os próximos vídeos. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Eu vou cair em parque agradável agora, galera. Quero ver vitória. É, cara. Eu vou fazer de tudo pra tentar vencer a minha primeira solo, né, pessoal? Mas tá difícil, viu, galera? Não vai ser por falta de treinamento, viu, galera? Porque eu tô sempre treinando aí edição, construção, né? Durante toda essa semana que eu vou tá treinando bastante, tá, galera? Mas é que é difícil mesmo, né, pessoal? Mas é como eu sempre falo, galera. Esse jogo aqui, ele une não somente a mira da pessoa, mas também a construção e edição, né? Tem que ser, tipo, tem que usar muito a cabeça, não é fácil, né, galera? É difícil. Mas é isso aí, pessoal. Não é por causa disso que a gente vai deixar de acreditar, né, galera? A gente tem que se esforçar e dar o nosso melhor. Eu acho que já tem alguém vindo aqui. Show de 50 aqui. Obrigado pra todo mundo aí que tá acompanhando a live aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui no final PR Games. Tenha vontade aí, galera, no chat. No final de cada rodada eu vou estar lendo, tá? Tentar me concentrar aqui o máximo possível, galera. Tentar uma vitória hoje. Vamos ver, né, pessoal? Não tem gente aqui. Tinha a impressão de ter escutado o player aí. Tinha a impressão de ter escutado o player aí. Não. Não. Mais um show de 50. Nossa, eu errei muito tiro agora, galera. Deu raid de kit, galera. Putz, deu raid, hein? Ia matar ela. É, é, é. Galera, tá... Opa. Olha só, mano. Mais um raid de kit, galera. Meu Deus do céu. Dois raids seguida, galera. Vai ficar registrado aqui no canal, hein? Pera aí. Pera aí. Putz, dois raids seguidos, galera. Onde que tá o cara que tá atirando em mim? Vamos lá. Poxa, já era pra mim ter duas kills, hein, pessoal. Cara, a galera tá fazendo muito isso agora, né? Tipo, vê que vai morrer pro cara. Ah, agora eu matei, mano. Agora... Agora eu não dei o rage, não, galera. Caraca, olha o negócio que tá dando rage. Meu Deus do céu, galera. Preciso dar uma arrumada no inventário aqui. Poxa, já era pra mim estar com três kills, hein, pessoal. Nossa, nem olhei pra ver se tinha trap, pessoal. Tem que ficar muito de olho nas traps. Não. Hum, não sei se eu uso esse kit aqui, galera. Porque depois, se eu usar esse kit aqui, eu vou ficar sem ter como encher a vida, né? Acho que eu não vou usar, não. Vamos dar mais uma olhada aqui, vamos ver se tem mais algum player. Tem uma constituição lá, mas acho que é onde tava tendo batalha. Acho que aqui já lutearam essa casa aqui, galera. Ah, essa arma aqui é boa, mas eu não vou pegar, não. Mais ou menos. Vou ficar com essa M4 azul aqui, que eu acho que ela... Opa! Mais um. Opa, mais um kit médico, hein, galera. Uma sniper. Opa, tá vindo mais player. Vou proteger aqui, né, galera, primeiro. Ih, ó, o player até me viu, hein, galera. Agora eu não sei onde ele está. Vamos ver onde que ele está. Vamos ver onde que ele está. A tempestade está vindo, né, galera. A tempestade está vindo, né, galera. Daqui a 52 segundos. Já era pra mim estar com 5 kills, hein, galera. Vamos embora pra safe. Oh, caralho. Oh, caralho. 105. 105. Ele está por aqui, galera. E aí, ó, o cara do avião veio, derrubou todo. Matou o cara ainda? Não. Opa. Se não deram uma parada, fica... Atingiu. Olha lá, olha lá. Olha lá, como assim que não atingiu, galera? Olha lá. Como assim que não atingiu, galera? Como assim que não atingiu, galera? Está se protegendo direitinho. Bom, agora não tem jeito, tem que ir para cima. Já era, tem mais player. Cara, tem um airdrop ali galera. Eu acho que vou arriscar de um airdrop ali. Opa, tem um cara aqui. Matei. Essa 12 aqui, não confio nela não. Essa sniper aqui é muito boa. Vai ficar assim mesmo. Pessoal, mais 5 players vivos hein. Deixa eu ver se eu consigo iniciar airdrop aqui. Vou arriscar. Ótimo, vamos encher um pouco aqui do escudinho né galera. Ótimo, vamos encher um pouco aqui do escudinho né galera. Tem que ser rápido que a tempestade já está vindo. Bora. Vou aproveitar que eu estou com essa cordinha aqui galera. Vai me ajudar demais ó. Opa. Não sei se eu uso essa... Esse portal aqui galera. Cadê o portal que estava aqui? Bom, agora faltam 4 players pessoal. 3 na melhor na... 3 players, vamos ver né. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que ficar muito de olho. Pode aparecer player a qualquer momento. Bom pessoal, agora aqui é o seguinte. Eu vou encher minha vida. Vamos ver se tem mais algum item aqui. Mais um baúzinho. Tá, já estou com 50 de escudo. Então um shieldzinho pequeno não vai ajudar muito. Eu precisava de uma 12 melhor né galera. Precisava urgentemente mesmo, mas não deu. Vambora. Bora pra safe. Bom, aqui pessoal. O legal é que eu estou no Red Glitch. O que é Red Glitch? Estou no... Opa. Estou no High Ground né galera. Então... Vou tentar se aproveitar disso. Vamos ver se eu consigo encontrar algum player aí galera. Opa. Mas eu sei que ele está ali pessoal. Vai ser um pouco mais para cima. Ah, se ele não mostrar a cara... Vai ser difícil de atingir ele galera. Não sou muito bom de sniper. Mas vamos lá. Vou deixar de acreditar não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu tenho um Jump pessoal. Eu acho que eu vou arriscar de usar o Jump aqui galera. Eu posso usar o chapéu aqui galera. Agora eu vou prender. Uma piece de arma antes do que eu zu a mão na cabeça da UNED. Olha que eu vou pegar... Você olha tudo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que tá o cara? Opa. Ele tá em vantagem porque... Cadê o cara, mano? Ah, ele tá ali. Ah... Já era! Minha primeira vitória solo, galera. Uou! Caraca, galera. Meu Deus do céu, pessoal. Primeira vitória solo, galera. Cara, que emoção, galera. Meu Deus do céu, pessoal.